E oi galera, tudo bem? Rapaziada eu estou aqui junto com LKzinho no Bad Ores, fala aí E ae rapaziada, como que vai vocês meu mano? E ae rapaziada, mano Amarelo, já defende Ué, eu ia defender com Mentira que o Skra morreu, não vai Vou botar madeira, ok? Para o lixo de ferrado, beleza? Beleza O que eu vi? Os caras estão aqui Boa Bora tentar levar eles, bora tentar levar eles, entendeu? É meio difícil esperar eles, eu adotei Cuidado, espera eu Vou continuar, vou continuar Vamos continuar, vamos continuar Eu vou tentar levar agora Eu vou dar uma cobertura aqui para os caras do sol Ah mano, não tenho TNT aí, Código do Tim Tem outro TNT Porra, 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 não morri, ah não Eu vou dar uma cobertura aqui para os caras do sol E aí Eu vou dar uma cobertura aqui para os caras do sol